Música Salve rapaziada, Tranquilidade aqui, quem fala é o Minei Sejam muito bem vindos a mais vídeos do nosso canal E dessa vez, mano, mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Tô aqui com o mod, eu não sei se vocês sabem, mas eu descobri como que instala mod esse jogo Depois de muito tempo, é sério, eu já tentei fazer isso aqui umas 500 mil vezes, nunca tinha conseguido Aí eu consegui instalar mod finalmente, depois disso eu não consegui parar mais Porque tem muito mod bom nesse jogo E o seguinte, eu sempre vou pelos comentários de vocês No último comentário, muita gente pediu pra que eu mostrasse o mod de dois personagens Um dele é o Itachi e o outro é o Sasuke Demorou? Mas o que eu escolhi hoje é o do Sasuke E eu também achei um outro mod muito irado que eu queria mostrar pra vocês que é um mod novo Eu acho que é um mod novo, né, porque eu nunca tinha visto ele antes e ele ficou muito famoso do nada Que é o mod do Toneri, então vamos lá logo Seguinte, primeiro, mano, a gente vai aqui Eu vou mostrar o Toneri já pra vocês, tá ligado? O Toneri ele é muito zika Mas primeiro eu quero muito mostrar o Sasuke pra vocês terem noção do quão roubado que ele é Porque eu aposto que muita gente tá aqui pelo Sasuke, né, mano? Tá, porque eu sou de sobrevivência suprema, óbvio, né, mano? Vou jogar sobrevivência normal, né? Vou pegar o Sasuke aqui Mano, vocês vão ver um monstro que o Sasuke vira nesse mod, cara Ó, já pegamos o Naruto de mod também já Caraca, de cara já pegamos o Naruto de... Caraca, Sasuke vai ser o Naruto de cara, de cara, de caríssima Dois jogadores não podem defender Demorou pra mim, isso não é problema, eu teleporto Vocês vão entender isso, liga Olha só Opa Troca de lugar aqui, amigão, rapidinho Rapidinho, só troca de lugar aqui rapidinho Não adianta ficar usando o seu jute de substituição não, véi Mano, olha isso, cara Ô, o Sasuke Mano, ele... Mano, qualquer coisa dele Literalmente qualquer coisa dele é um amaterazo, véi Literalmente qualquer coisa do cara vira um amaterazo Toma Literalmente qualquer coisa do cara vira um amaterazo E o melhor é os jutsus deles ultimate, olha isso aqui Ô, louco, como que ele me acertou com isso? Primeiro do que... Ah, tá Toma, toma Tem minha shuriken também, ô, narutinho Você pode se ferrar um pouquinho com elas, tá? Só te avisar Porque a shuriken do Sasuke é muito bugada, cara E tipo, você fica voando Literalmente isso Olha onde eu tô já do jogo Eu sumi do jogo Não tem como ele me acertar, tá ligado? A shuriken buga Tipo, é muito roubado Porque ela buga, véi Eu fico voando Eu fico, tipo, muito alto Fico no limite do mapa Não tem como o cara me alcançar aqui, tá ligado? A não ser que ele ajude a substituição E é muito treta, mesmo assim Olha lá Olha lá Mano, é muito roubado, véi Olha lá, já estamos arrebentando Era só uma shurikenzinha Deixa eu descer, vai Deixa eu descer, senão vai ficar muito roubado Calma aí Toma Troquei de lugar aqui Ah, sério? Tá bom Uh Ele tá usando a tilt Eu quero usar a minha tilt, véi Minha tilt é isso aqui, ó Minha tilt é meio roubada, né? Tipo, é literalmente uma defesa minha tilt Caraca, mas a tilt do Naruto é muito chata, né, véi? Toma aí Pronto Vaz, vai Vamos pra próxima Nem o Naruto de mod aguenta, véi O Naruto de mod são legais do que ele é muito roubado, véi Os caras conseguiam deixar o Sasuke de mod muito mais forte até do que o Naruto Ou do que o Minato, mano Eu queria muito enfrentar o Minato pra vocês verem, véi Porque o Sasuke dá coro no Minato, véi Porque ele faz... O Sasuke faz literalmente tudo o que o Minato faz Ele teleporta Ele ataca muito de longe Ele é muito roubado E quando ele ativa o Suzano, ó, cara Vocês nem viram ainda, mano Já pensou, o próximo é uma Sakura? Ah, é uma Hanabi Nossa, vai passar... Eu vou brincar com ela, véi Nenhum jogador pode usar Justiça e Justiça Nossa Senhora É a pior coisa do mundo Pra uma pessoa que tá batendo contra um Sasuke desse, véi Por causa disso aqui, ó Por causa disso aí Que é a pior coisa do mundo Cara, só de Shuriken Eu já arranco a vida dela todinha, véi É muito roubado, véi E o pior, a Shuriken do cara já sai com um bagulho, tá ligado? Ó isso aqui, mano Ele... Uh! Ué! Vamos Pronto Chegamos do lado dela já Cara, olha isso, mano Olha os combos desse Sasuke, véi Olha isso, mano Qualquer coisa o cara teleporta e usa uma materasa Literalmente qualquer coisa Literalmente qualquer coisa Você não pegou nada Se liga Vem cá Pronto Cara, é extremamente muito roubado, véi Ele ainda ataca lá pro alto E olha o combo no alto, véi Olha isso aqui, mano O combo do alto é aquelas Shuriken mega roubadas, tá ligado? Vanabe, é... Faz isso aqui Caramba, sério? Eu tô conseguindo usar minha chuchinela, véi Eu queria muito usar minha chuchinela Hã? Tá bom ainda Olha o Shuriken do cara Ganhei Isso é que vocês viram, não era dito, tá? Era o Shuriken, véi Ele é muito roubado, sério Ele é muito roubado, mano Ele é extremamente muito 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 roubado, mano Não tem como ganhar disso Será que a gente vai pegar alguém de mod agora? Vamos ver Não, pegamos o Raikage O Raikage é rápido Olha só pra pensar Os dois jogadores chegam com todos os chakras numa caída Beleza O Raikage é rápido Mas se você teleporta pra trás dele Ele não fica tão rápido assim, né? Olha lá Ou se você teleporta Ou se você teleporta ele É muito... Mano É muito... Ai, caraca É muito roubado essa porcaria, véi Mano, olha que bagulho roubado, véi Mano, olha que bagulho roubado, cara Olha que bagulho roubado Olha que bagulho roubado, mano Calma aí Pronto Ô, caramba Essa bugou, hein? Toma Ah, tem essa Na verdade, galera Olha a maternidade dele Como é que vira É uma maternidade que, tipo Pega em tudo E o jutsu dele pra cima Vira isso aqui Mas tem o jutsu teammate dele pra cima Que eu quero muito mostrar pra vocês Calma aí Nossa, ele já tá totalmente sem vida Será que vai dar pra mostrar? Olha só Vai dar assim Olha lá Muito louco, né? Ele é tipo, mano Ele dá aquele... Aquele jutsu lá dele Do sacerdote Que descia aquele... Não é aquele cachorrinho, mano É um bagulho lá de raio, tá ligado? Eu esqueci o nome daquele jutsu Mas é um jutsu muito forte E, tipo, ele dá aquele jutsu Com o cara preso E não tem como o cara nem escapar, mano Oxi Outro roxo agora? Nossa senhora Os dois terão grande dano de jutsu Isso vai ser muito fácil Porque... Opa Calma aí Eu só tenho que tomar a distância dele Ele não vai deixar tomar a distância, né? Imaginei Então você vai apanhar Pra você deixar tomar a distância Pronto Quase Nossa senhora Maluco Mano, mano Olha ali Eu acho que o jutsu dele Deve acabar com o roxo E não tapa só, então Ah, não Deu pouco dano Caraca O combo dele é mais forte Do que os jutsu, cara Essa eu nem sabia O combo dele é muito mais forte Do que os jutsu Também, olha o combo do monstro, né? O combo do monstro É uma ultimate, velho O combo do cara É uma ultimate O grab dele Pega no mapa todo E olha isso aqui E o... E o jutsu dele Teleporta É muito roubado, mano Mano O pra cima, velho O pra cima é o que eu mais curti, velho Não tem como, mano O pra cima é muito louco, velho Em que você prende o cara É muito da hora Mas então Agora eu quero mostrar pra vocês Se vier um de mod Eu quero muito ver Mais uma batalha de mod, velho É muito fácil conseguir Batalha consecutiva com o Sasuke, velho Tipo, não tem como, velho Ah, vem uma full É, é mais uma gente Eureka, né, velho Mais uma paliça De quem vai tomar um pau, velho Eu acho que eu vou usar Meu mega bateras nela Pra vocês verem Isso é danado, rapaz Se liga Oxi Me respeita Me respeita, Oxi Me respeita, Oxi Ai, eu usei sem querer Já pensou sua sorte sem querer, velho Toma Mano, é muito roubado, velho Ai, é verdade O quebra, velho Não, 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 não Toma Cara do céu, mano Isso é muito irado, velho Toma, toma, toma Ah, o Pera Se acertar um combo nela Eu posso derrotá-la muito fácil, velho Olha isso, mano O bagulho vai seguindo E olha quando você segura, galera O que acontece É meio que instantâneo, tá ligado É um Kamui E tipo, é um Kamui Com a materasa É muito forte, velho É muito, muito forte mesmo, velho O pulado, quando você segura É aquele teleporte Que vocês já perceberam, né, velho Mas acho que o mais forte dele mesmo É o combo, tá ligado O mais forte dele é o combo, velho É o combo e a shuriken Por que a shuriken? Olha lá A shuriken dele, tipo Não tem como, tá ligado É um bagulho muito roubado, mano E tipo, quando você usar no alto Você fica, tipo Você não consegue ser acertado Olha lá É muito roubado, cara É muito roubado, mano Quando você usa no alto O bagulho fica 10 vezes mais roubado ainda Tá, mas deixa eu mostrar aí Pra vocês no treino, velho A gente ainda tô com 100% de vida Com 5 vitórias consecutivas E brincando ainda, velho Tá, beleza Vamos lá No modo treino Disputa única Pra não ter erro de bugar o jogo, né Selecionei o Sasuke E agora eu vou selecionar A nossa carta na manga, certo? Olha isso aqui, cara Olha isso aí, mano Ó aquele, ele muda pra Toneri Tá ligado? E ele só não muda pra Toneri Tipo, sabe A, a, a Não sei explicar Mas tipo Os ataques continuam, tá ligado? Não Ele muda literalmente pra Toneri Ele vira o Toneri Tudo Muda tudo Muda tudo Olha só Até a imagenzinha que aparece Aparece outra, velho É muito da hora Mas então Acho que eu já mostrei praticamente tudo Pra vocês no Sasuke de mais roubado, né Galera A shuriken, vocês sabem Ela muda vocês de lugar, ó Tá vendo? Essa é a pro lado Pra baixo, você solta um Amaterasu Desse aqui, tá ligado? É bem roubado O pra cima É isso aqui Que é a espadada dele Mas é de perto, ó Se liga Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Aí é pra você fazer um combo Então É tipo, você taca ele pra cima E vai lá e faz o combo Tá vendo? Bem forte, né? Esse é o combo de shuriken dele, tá? Só deixar bem claro E esse aqui é do Amaterasu Que tipo, é mais que um É meio um combo de defesa Esse aqui é quando você usa o triângulo Com o quadrado com a shuriken Que tipo, você vai teleportar Pra frente do cara É melhor do que você usar, sei lá O X, tá ligado? Que é pra ir pra cima dele Você vai lá e usa o shuriken Que vai muito mais rápido O grab dele vira isso aqui Tipo, que acerta a distância Ou de perto também, ó Tá vendo? De perto ele faz animaçãozinha De longe ele só acerta Os combo, vocês já viram como é que é É bem da hora É bem roubado O ultimate também Tipo, não muda nada É a mesma coisa Mas agora o que muda É isso aqui, véi Se liga, mano Eu vou colocar pro... Eu vou colocar aqui pro Toneri Pra ele utilizar as coisas dele, tá ligado? Ó, a gente tá no despertar os dois A barra chakra Eu vou colocar sem limite Pra ele ficar fodando de usar jutsu E... Mano Vocês vão ver O que que vira o Toneri, véi Vou deixar aqui também sem limites Pra ficar um desviando do outro Muito fácil Olha aí Se liga Ó, olha aí Olha isso, mano Olha isso, véi Pô, ele fica muito roubado, véi Ele fica muito, muito roubado mesmo, véi Deixa eu me transformar agora também Que, né Já se transformou Deixa eu me transformar Que olha como que o Sasuke fica Suzano Normal, né Mas beleza Suzano teleporta Muito zika, né? O Toneri também é muito zika Então é só pra deixar bem claro Mas o Sasuke Ele vira esse Suzano, galera Que é um Suzano muito forte, véi E os jutsu dele também São fortes pra caramba, tá ligado? É esse O do Toneri É bizarro de forte Ó lá O do Sasuke Tem o de segura Ah, a verdade Vou mostrar o de segura Pra... Meuuu Vai trabalhar no jogo Vou mostrar o de segura Pra vocês, né, véi Que vocês devem querer ver Olha isso aqui O jutsu normal do Sasuke Olha só Irado, né? Muito irado, né, mano? Muito louco, véi Não tem como, mano Ó, o pulado dele Que é como se fosse os amaterazos Beleza? Então é uns amaterazinhos Que ele meio que bate no chão E taca no cara O pra baixo É esse monte Então cada um tem uma animaçãozinha, tá ligado? O único que muda É o de segura Que o de segura Ele é um pouquinho diferente Tá vendo? Ó Da hora É muito... Mano, é muito louco, véi Ele fica tipo muito forte, cara É bizarramente como ele fica muito forte, véi O bagulho dele, o grab É isso aqui É igual o grab dele Quando ele não tá transformado Tá vendo? Só que dá um dano absurdo A shuriken dele Vocês já viram, né? Tipo, essa aqui teleporta Pra frente do cara E essa aqui, ó É como se fosse um monte de amaterazos Só que as lâminas do shi... Do... Do Suzano, né, véi? Ó, ele também troca de lugar com a pessoa Muito louco, né? Ó lá O pra baixo dele Vira isso aqui Bem roubado também, ó Shuriken Muito roubado, né, véi? E o pra cima dele É aquele amaterazos lá Tá vendo? Bem roubadão É muito forte, véi Ele fica muito forte Muito, muito forte Muito forte Os combos dele também ficam muito irados Se liga Mano, olha só que da hora Ele, tipo, ele viu um Suzano com pombo, cara É muito da hora É tipo... Eu acho que é o melhor Suzano que eu já vi, tá ligado? É o melhor Suzano que eu joguei na minha vida, véi Esse aqui de um monte Porque ele fica muito da hora, véi Tem uns combos Tem um monte de coisa, mano Ficou muito bem mais bonito esse Suzano assim, tá ligado? Do que o Suzano do próprio jogo Que é um Suzano meio lerdo, tá ligado? Esse aqui é tudo, mano É um Suzano rápido pra caramba Ele teleporta Ele vai em cima do cara Ele fica totalmente muito roubado, véi É tipo... Sei lá A melhor ultimate... A melhor ultimate não O melhor despertar que eu já vi na minha vida Claro que o do Tonelli também tem uns bagulhos muito roubados, véi Mas isso aí eu vou deixar o próximo vídeo Se vocês quiserem ver Se deixam bastante gostei nesse vídeo aqui Comentem embaixo o que vocês querem Ou comentem o próximo mod, tá ligado? Eu acho que o do Tonelli é muito legal Ah, verdade É a Tilt do Sasuke, galera Olha só A mesma Literalmente a mesma Se liga É a mesma de quando ele se... De quando ele tá normal, tá ligado? Só muda que... É um bagulho gigante, olha só É um gigantesco, tá ligado? Mas enfim Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Falou, tchau Não esquece de deixar o gostei Pra mais vídeos aqui no canal Demorou Ainda mais De Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Porque tem muito mod pra mostrar esse jogo Que é muito irado E eu curto bastante, cara E esse do Tonelli, inclusive É um deles, mano Que eu achei muito lindo, véi Porque o cara Ele... Velho Você vê que é o Tonelli mesmo, tá ligado? Ele mudou tudo, véi É um dos mods mais bonitos que eu já vi na minha vida Ai, Shuriken pulando, né? É, é isso É suado Até o próximo vídeo Fui